Oi, amores! Tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão, gente? Bom, pra aquele que está chegando agora, seja bem-vindo. Pra aqueles que estão comigo, ó, obrigado de coração. E sejam todos bem-vindos à DricaVlog, viu, gente? Bom, gente, hoje é sábado, sexta-feira. Ontem eu fui lá numa loja que se chama Pepico, aqui na Itália. Pra quem não sabe, há quatro anos eu moro na Itália. E eu amo essa loja Pepico. Ela é minha queridinha. Enfim, eu fui lá fazer o vídeo de decorações de Páscoa. Vão lá, gente. Vou deixar o card do vídeo aqui embaixo pra vocês verem. E tá bem legal esse vídeo. Mostra bastante coisas lá. Só que daí, gente, na hora que foi pra fazer, editar o vídeo, eu achei que ia ficar muito longo fazer o vídeo de comprinhas junto no outro vídeo. Então, o que eu fiz? Eu separei. Fiz o da loja e agora eu vou fazer o de comprinhas. Espero aí que vocês gostem, curtam. E eu sou daquela que eu curto muito Natal, eu curto muito Páscoa, as datas comemorativas aqui em casa, sempre minha casa tá enfeitada. Então tá, gente. Vamos lá que eu vou mostrar as minhas comprinhas da Pepico. Bom, gente, começando aqui, ó, com esses ovinhos aqui que eu quero fazer uma árvore de Páscoa. Olha que lindinho. São todos decorados, ó, de coelhinho. E ele custou R$1,50. Aqui também comprei. Mais aqui, ó, que deu R$12 pra eu enfeitar a árvore, né? Esse aqui que eu achei muito, muito, muito lindo. Olha, gente, que perfeição da natureza. Olha só que lindo. Esse aqui me custou acho que R$1,90, alguma coisa assim. Não lembro o preço porque eu tirei, gente. Ai, sacola. Gente do céu. R$1,00. Deixa eu ver. R$1,00 cada sacolinha dessa pra presentear as pessoas aí, né, gente? Olha só que lindo. Eu gosto de dar uma lembrancinha pras pessoas que eu gosto. Então eu comprei essas aqui. Aí eu coloco uma caixinha de bombom, alguma coisa assim. E coloco aqui dentro. E olha que charminho. Por R$1,00. E eu adorei essa aqui. Essa aqui, gente, acho que eu vou até lá pegar mais, viu? Olha só que linda. Me arrependi de não ter pego mais essa daqui, ó. Achei muito, muito, muito fofa. Aí comprei também esse aqui, ó, que vai... Deixa eu ver. R$1,00. Vai na... Acho que na flor ou sei lá. Tipo, vou enfeitar alguma coisa aqui. Mas não sei ainda como. Deixa eu só abrir pra vocês aqui verem, gente. Como é lindo. É muito fofo. É duas galinhas e dois coelhos. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que coisa mais linda. E eu vou fazer um enfeitezinho bem legal com isso aqui. Olha só. Bem fofinho, né? Isso aqui me custou 1 euro, os quatro. É tudo baratinho, gente. Não é nada caro, não. Esses guardanapos também, ó. Me custou... Deixa eu ver quanto que foi. R$1,30. Olha só que lindeza. Lindinho, né? Agora, esse aqui, gente, ano passado, eu já queria muito e eu não comprei. Duas coisas que tem aqui, eu olhei nessa loja ano passado, só que eu não comprei. E esse ano... Ah, não. Esse ano eu vou comprar. Que seria esse coelho. Ele é vidro, ó. Ele custou R$5,00. Olha só que coisa mais linda pra colocar. Tipo, os bombons no café da manhã, ou pão, ou qualquer coisa, assim, sabe? Enfim. Dá pra usar a criatividade aí, gente. Né? Comprei esse aqui. Ai, gente, eu tô amando esse. E comprei esse aqui também, que ano passado eu queria. Eu não tinha comprado, porque eu quero colocar os bombons aqui dentro, né? Olha que coisa mais linda, gente. Olha isso. E ele custou... Deixa eu ver. R$6,00. Então, o mais caro dessas compras foi esses dois aqui. Entendeu? Mas esse aqui, gente, é lindo. Lindo mesmo. Ai, deixa eu tirar aqui, que entrou um negócio na tela. Olha só. Que coisa mais linda, gente. Olha. Ai, meu Deus. Eu tô apaixonada por ela. Olha só. E eu vou encher de bombom aqui. Vai ficar maravilhoso. Bom, gente. Deixa eu ver mais o que comprei. Ai, eu comprei esses aqui, ó. Pra pendurar lá na sala. Ai, esse aqui eu paguei 4 euros. Deixa eu ver. Vamos ver como que é. Vou ver como que é. Tô curiosa pra ver isso daqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ai, gente. Olha que lindo. Olha isso. Que bonitinho. Eu amo essas coisas. Olha só. Ai, eu vou pendurar. Eu vou colocar lá na sala. Lá na parede, né? Bem bonitinho. Bom, gente. É isso. Minhas comprinhas. Foi, assim, um vídeo bem rapidinho. Só pra mostrar, né? O que eu comprei lá na loja Pepico. Então, espero muito aí que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá aquele joinha. Se inscreve no canal. Que pra mim é muito importante. E pra ajudar, né? Me ajudar aí no YouTube a crescer cada vez mais, tá bom? Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau.